Essa é a torta salgada mais fácil da vida, a torta de abobrinha com queijo. Gente, é espetacular, bora aprender? Você vai precisar de 3 ovos, 1 terço de xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo ou farinha de aveia, uma colher de chá de sal e uma pitadinha de pimenta do reino, bate bem. Aí depois você vai acrescentar já uma abobrinha italiana grande picadinha, um tomate sem sementes picado, cebolinha picada a gosto e 100 gramas de mussarela. Aí é só mexer tudo muito bem e o último ingrediente, uma colher e meia de chá de fermento químico. Agora é só despejar numa forma untada e enfarinhada de 21 por 21 e pra ficar ainda mais gostosa eu coloco 3 colheres de sopa de parmesão ralado. Aí leva no forno a 200 graus por cerca de 30 minutos ou até que fique douradinha. Aproveita e me conta qual a torta salgada que você mais ama. Se eu ainda não fiz, bora fazer! Aproveita e me conta que você mais ama.